Obrigado, Pedro, por ter me mandado, príncipe. Nossa, 4K Full HD. Olha isso, 4K Full HD. É que... Olha! Nossa! Mano! Ô, quanto que foi esse por aqui? Pera aí, porque não dá nem pra distinguir o número. 86? Bom, meu maior dano do jogo foi 84 com a ult da rover. Foi meu maior dano, 84 mil. A rover tava no 70. E... O multiplicador da ult da Jin-C é um pouco maior. Do que o da rover. Então, tipo, é pra... É pra eu matei isso mesmo, mano. É 86 mesmo, né? O maninho tá jogando errado. O que eu vejo? A Jin-C não começa no campo. Não se pique, foda-se, né? Eu julgo no carcadinho. É porque a Jin-C é igual o Jean. Ela só entra no campo quando tá com InterSkill. E aí Eu vou tentar E aí E aí E aí E aí E aí Aí vai ser um ótimo boneco No outro Só pra ela bucar o teammate já é ótimo E ainda bucar o ultimate É que a gente só tá limitando ela ao calchado Mas mano qualquer boneco do jogo Pra ela ficar muito bom ó, era pro maninho ter batido muito mais aqui, porque tipo, a GC é igual o Jean, igual eu falei, ela só entra no campo quando já tem intro skill por causa do set de espectro, porque o set de espectro vai ativar, e ela já vai entrar no modo encarnação também, ela não vai ganhar buff na ultimate, mas ela conseguiria, tipo, pelo menos já entrar um pouco buffada pra usar a ultimate, com o set de espectro ativo, e depois a gente já usar o modo da encarnação, e bater com o E dela, pra dar mais dano ainda. Tô julgando o cara, mas foda-se, né, ele tá dando loot pra gente, tá vendo? E o foco dela fica no E aí na última, mano, 185k, mano, caralho, caralho, o número do, do proc de crítico parece que tá maior, né, ou eu tô louco, não parece que tá maior, a fonte, como diminui a fonte? É porque os números do gancho de crítico são muito altos aí, e esse jogo dá uma sensação que eles são baixos, né, ou só o dela é maior por causa da animação, super dá pra ver o número ali, ó, Desculpa, mano, eu nem vi que tava mó alto o vídeo, me perdoem. Mano, esse barulho do José é muito legal, porque ela invoca o José tanto no E, quanto no golpe básico, quanto na ult, quanto na intro skill, quanto no eco ativado, Tipo, tem até aquele barulho de se você usar o José com ele e trocar de boneco, vai parecer, tipo, a San Juan vai tá batendo e vai tá o José no campo. Isso, isso é uma divindade, né, mano, o dragão fica no campo o tempo inteiro, mano. E outra, vocês falam que, não, o dano tá alto, o dano tá bem alto, mas, mano, a gente já tinha falado que, a gente já tinha falado que a Gen.C ia ser o boneco mais forte, Eu tinha comentado isso, que ela ia ser o boneco mais forte do jogo por muito tempo. Ela é uma... uma... uma escolhida, né, mano? Ela é uma magistrada, ela tem que ser forte mesmo. É, o boneco já entrou no campo dando 90 mil sem buff, né? Também pode ser S6, é verdade, né, tem isso, né, ela pode tá com consideração. E aí, River, boa tarde. Eu espero que o próximo escolhido seja um gostoso filha da puta também, mano. Oi, Red, boa tarde, meu lindo, como é que você tá? Depois eu vejo o Nut. Mano! Acho que tá com consideração, mano. Tá com consideração, mano. Não é possível, mano. Ela vai bater muito, mas não é pra bater 400 mil. Tem que ver o nível dela também, não dá pra gente ver o nível que ela tá. No nível 90, acho que bate isso, sim. Pô, mas... Não, é 188, é. Porque, pô, o único boneco que é minimamente suporte pra Jin-C nesse jogo é o Rover Spectro, porque ele tem uma constelação lá que diminui a resistência do inimigo a Spectro. Só que, por exemplo, no lançamento, a Jin-C vai ser só um pouquinho mais forte do que a Shang-C Lee. Porque a Shang-C Lee já vai ter a Encore e a Encore já vai ser buffada pela Shang-C Lee. Enquanto a Jin-C não tem um suporte pra ela, mas ainda assim ela já vai ser muito forte. Mas qualquer hora que vier um boneco minimamente suporte pra Jin-C, que buff dano Spectro, que buff dano de, tipo, um T5, né? Que buff dano de Spectro e habilidade elemental, ou Spectro e Ultimate, igual a In-Lin faz, né? Só que pra Eletro. A boneca vai ser um monstro, mano. Ela já vai ser um monstro só no lançamento? Acho que eu vou ter que acabar pegando. Ela e a Shang-C Lee pra usar. Pra me carregar no começo. É, ela, mano, ela vai dar a vibe bem de um Arconte mesmo. Só que um Arconte de DPS. O bom é porque pra ela fazer a função dela e dar esse dano, ela não precisa passar tanto tempo no campo, sabe? Ó, só pra vocês terem noção, tipo, na rotação dela, ela fica ali uns 10 segundos no campo. Às vezes ainda, viu, mano? Nem sempre. É de 5 a 10 segundos ali pra gente ficar com ela no campo e pouquinho tempo. E dá pra gente rotacionar com ela, sabe? Só tem... Só não dá pra rotacionar tanto com ela quando você tem a arma dela. Aí vai ter que... Eu acho que é depois do terceiro E que ela tem que ficar 5 segundos no campo. Mas, tipo, geralmente, essa é a vantagem desse jogo. Você pode trocar de boneco. Não vai perder o buff. Tem que aproveitar o buff da In-Lin, né? De Ultimate ali, pá. E aí, Ultigaster? Boa tarde. E aí, Alpha? Seria muito bom esse cara virar bonzinho. Que virar bonzinho, mano? Quer ver boneco virar bonzinho? Vai jogar Gish Impact lá. Virar bonzinho. Virar bonzinho. Não, Viegas, ainda não. Sério, Red, por quê? É, eu também tô tossindo. Posso estar viajando da mesma forma que a gente tem os magistrados. Porque não podemos ter pessoas escolhidas pelos Terodians. Tomara. Ô, eu acho esse nome tão legal, mano. Terodian. Desculpa, pergunta temporal. Mas você reagiu a demo da Acheron na época? Sim, sim. A demo... Não! Não, eu reagia a uma animação dela lá com a... Com a outra mina que eu não lembro o nome. Quanto de dano a Acheron precisa ter? 270 de dano crítico. 60 de taxa. Com a arma dela. É a média que eu vejo das Acheron por aí buildada DPS. Até hoje a gente não viu um Terodian com a inteligência comparável de um humano. E vai ter, né? Com certeza vai ter. Mano, esses 400k é assustador, né, mano? Olha o tanto que o HP do boneco desce. A Kuro foi muito inteligente de colocar a animação dela dando dano e a animação continuando. Porque aí, pra tirar um print, tipo, no YouTube, é perfeito. Tá vendo? Porque dá o proc e a animação continuou. Aí o número sempre vai sair bem aqui. Então vai destacar muito o quanto que gritou. Isso é muito legal. Eles foram muito inteligentes aqui. Mano, eu tenho uma pergunta pra um cara do chat. Ou você que chama Kilua. Ah, mas deve ser nome do, tipo, do primo do Naruto, né, mano? Daí todo mundo tem esse nome, Kilua, né, mano? Ah, não confio mais em você. Eu imaginei que era nome anime. Esse bloco amarelo é tão bonito, né, mano? É porque é isso que o primeiro magistrado do jogo vai ser de Espectro. Provavelmente, se seguir o mesmo bagulho do Hover, né? Aí o próximo seria de Havok e depois de Eletro, né? Se seguir o Hover. Porque o Hover tá sendo isso, né? Primeiro foi Espectro. Depois foi Havok. E agora o próximo vai ser de Eletro, né? Ô, Fucalter, obrigado, meu lindo, pelos quatro meses de sub, velho. Obrigado, Príncipe de Coração, mano. Mas, mano, vamos levar em consideração que ela tá C6 aqui, tá? Pra gente não criar uma expectativa muito alta. Porque, de repente, a boneca lança. Eu dou o E dela e a Uchi e bate 20 mil. E eu falo, ué, cadê os 400? Então, vamos fingir que ela tá C6 R5 aqui. Por consideração, com a arma full refinada. Pode ser? Obrigado, Fucalter, pelos quatro meses, velho. Obrigado, mano. De coração, pelo apoio. Ai, sério, Red, pô. É de fuder, mano. Eu também fiquei assim, Red. Lembra que eu tive que ir no médico? Tomei duas injeções, pá. Tu acredita? Não, ô Violet. Não sou eu esse Killua aí. Inclusive, eu já usei essa edição de sub já, ô, Vicky. Uma vez que o Pisca tava falando... Sobre o Killua. E aí, Mitsumi? Boa tarde, mano. Tem muitos Killua. É igual o Killua, mano. Tá em todo lugar. Ela C2 bate 400k. Mas ninguém vai ter a boneca C2, mano. Tipo, a cada... 300 pessoas, uma vai ter ela C2, mano. Não vai valer a pena. Todo mundo vai estar guardando cristal pra Shangri, pra os bonecos da 1.2. Só tô imaginando jogar com essas bonecas cancelando as animações. Vai estar batendo com boneca de em si, vai estar torando com... É, ainda tem isso, né? Se bem que, mano, eu acho que cancelar essas animações de intro skill é... Não dá, não. Com a animação ali, não dá pra cancelar a animação de intro skill do Cauchara.